Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, faz um tempinho que eu estou pensando em gravar esse vídeo e explicar pra vocês porque que nós criamos esse canal, né, com o nome Aurora da Espiritualidade. Foram algumas mudanças que foram acontecendo dentro da gente mesmo, de mim, da Giovana, do Nilson, que fazemos aqui os vídeos do canal. A nossa percepção foi aumentando em relação a algumas coisas ligadas à espiritualidade e também o nosso interesse de estudar, de conhecer mais. Tudo isso se intensificou bastante com o início da pandemia mesmo, né, porque a gente acabou tendo um pouco mais de tempo pra pesquisar, pra estudar e também todo esse confinamento, essa situação que nos deixou bastante tensos, né, ansiosos, fez com que a gente buscasse mais e também tivesse um pouco mais de tempo pra conseguir pensar, né. O trabalho diminuiu um pouco em alguns momentos, lazer, coisas que muitas vezes a gente gastava mais tempo, né, passeando, indo no cinema, vendo um show e quando tudo de repente fechou, né, por um lado se abriu essa parte espiritual em nós. Óbvio, né, que isso já havia começado antes, mas realmente intensificou bastante. E uma coisa que é muito falada, né, são essas mudanças todas que estão ocorrendo no mundo espiritual. Pra nós é muito perceptível. Eu espero que vocês também sintam da mesma forma, né. Eu acredito que as pessoas que buscam o nosso canal pensam da mesma forma que nós, que as coisas estão modificando de uma forma muito rápida, muito intensa. Nós temos a impressão que o dia está mais curto, que o tempo está passando muito rápido, né, a gente acorda, na maioria das vezes já cansado e passa umas horinhas, daqui a pouco o dia terminou, a gente não deu conta de fazer todas as coisas e isso, várias pessoas que a gente conversa têm essa sensação. Alguns dias atrás nós gravamos um vídeo, né, de uma orientação dos mestres ascensos com cartas, né, e numa das opções foi falado dessa abertura espiritual e alguns sintomas, inclusive, algumas pessoas comentaram no canal que sentiam esses sintomas, como tontura, mal-estar, uma intensificação mesmo da ansiedade, dificuldade para dormir, um pouco de taquicardia, cansaço, desânimo, dores. Tem pessoas que relatam como se tivessem uma gripe. Do nada, você está bem e de repente você sente como se você estivesse gripado ou muito cansado, esgotamento geral, desânimo, tristeza, mudança de humor muito constante e que vai de um humor para outro, de alegria, para tristeza, de euforia, para o desânimo. Então, tudo isso a gente acredita que é devido a essa transição que o nosso planeta está passando, onde, para mim, é muito visível, né, que tudo se intensificou com essa doença mais ainda, né. O medo, o medo da morte, as incertezas, os abismos ficaram cada vez maiores. A pobreza, a riqueza, a falta de acesso, onde as pessoas que tinham mais dinheiro, elas tinham mais condições de receberem um tratamento, de se curarem. Outra coisa, os empregos, né, foram perdidos, então, o mais rico, ele continuou ficando mais rico e o mais pobre, mais pobre ainda. Então, uma fase muito difícil e tem momentos que a gente se pergunta por quê, né, aonde é que estão os nossos amigos espirituais, aonde está Deus diante de tudo isso, de tantas coisas que estão acontecendo, mas com certeza eles estão nos auxiliando, estão ao nosso lado e também eu acredito que estão permitindo que isso ocorra, que nada é por acaso, que é o momento, realmente, que existe a permissão que ocorra tudo isso. E, infelizmente, ou felizmente, eu não sei em que ângulo vocês vão perceber isso, mas eu tenho percebido que pessoas igual vocês, né, do canal, estão procurando esse conhecimento, esse entendimento e, diante de todas essas dificuldades, vocês conseguem levar de uma forma mais tranquila e estão evoluindo o seu espírito, evoluindo como ser humano, seu aprendizado e, de uma forma, isso torna mais fácil passar por tudo isso. Enquanto, por um outro lado, você vê o abismo daquele que é descrente total, que ele pensa que quando existe uma morte, onde é que está Deus que permitiu isso? Onde ele só se queixa da miséria, das desigualdades, mas ele também não faz nada para melhorar, né? Existem ainda as pessoas que são piores ainda, que são os intolerantes, que não acreditam em nada, que não acreditam em nenhum ensinamento. Tem pessoas que ouvem a gente falando de transição e de seres espirituais, né? E de todos esses mestres que nos guiam, nos orientam e dão risada e acham que é invenção, que isso não existe. Então, o que se cria, né? Uma desigualdade imensa, onde o ser humano se afasta e é muito triste. A sensação que eu tenho, assim, é de tristeza, porque o que eu vejo nessas pessoas? É esse lado que não quer saber, não quer entender. A gente percebe que cada vez, né? Isso intensificou nessa pandemia. Estão mais intolerantes, eles estão mais egoístas, cada vez mais pensando em si mesmos. Não conseguem sentir a dor do outro, não se preocupam com o que está acontecendo à sua volta. Esperam uma vacina milagrosa, uma solução política milagrosa, Um messias milagroso, e de si, eles não fazem nada para mudar. Então, o meu desabafo, né? É assim que eu me sinto. Às vezes, aqui, entre família, a gente buscando tudo isso e buscando essa melhora, A gente tem essas sensações todas. E da nossa parte, o que a gente consegue perceber? Que por mais que seja difícil, quando a gente entende essas sensações, Entende, olha, eu estou mais nervoso, eu estou mais ansioso, Eu estou com dificuldade para dormir, hoje não acordei tão bem. Ou quando a gente entra no local e sente aquela energia pesada, diferente, E você tem entendimento de por que aquilo está acontecendo, É mais fácil de você passar por isso. Aí você respira fundo, uma, duas, três vezes. Você pede o amparo dos mestres, dos nossos guias espirituais. E a gente sente a presença deles. E se centra, né? Pede a calma. E as coisas ficam melhores. Seja através de uma meditação, Seja através da energia de um cristal, Seja através de um banho de ervas, De caminhar descalço, Na grama, De caminhar ao ar livre, né? Quando a gente se conecta com a natureza E procura dentro do nosso eu mesmo, interior, As coisas ficam mais fáceis. E assim a gente consegue ir tocando a vida. Então, eu gostaria que vocês também passassem Como é que vocês se sentem, O que vocês pensam de tudo isso. Se realmente é assim que vocês acham que funciona, né? Que tudo isso que está acontecendo tem um motivo De estar acontecendo. E não é porque o mundo é terrível E porque não existe mais esperança. Mas sim porque a humanidade precisa passar por tudo isso Para que haja uma evolução. E o que nós temos que perceber? É que não existe felicidade completa, Não existe saúde completa. Por mais que essa terra seja maravilhosa E com tantas coisas, né? Essa natureza que nos dá alimento, Sol, Que nos aquece, Que nos dá água, O ar para respirar. Que se nós não cuidarmos de tudo isso, Soubermos dividir com o nosso irmão Todos esses recursos, Que ninguém vai ter uma vida plena. Ninguém vai conseguir ser feliz. Ninguém vai conseguir evoluir Para algo melhor, né? Então, é por esse aprendizado Que nós estamos passando E diariamente a gente tem buscado Através de estudo, Através de conexão Com nossos mentores, Através de meditação E através de uma autoavaliação Entender Tudo isso que está passando E pedir forças, né? Porque senão ficaria muito difícil Se a gente olha para o lado E vê as pessoas se perdendo As pessoas não se importando Umas com as outras Um ano como esse De tantas e tantas perdas Desigualdades sociais tremendas E se a gente não tem Algo para acreditar Algo para lutar Uma bandeira, né? Eu tenho uma bandeira Que é a bandeira do amor universal É a bandeira da paz É a bandeira da caridade De sermos pessoas melhores De evoluirmos Como seres humanos Porque afinal Habitamos todos Essa nave Esse planeta Juntos Bom, gente É muito assunto, né? Para a gente conversar É muito grande De início Eu trago para vocês Essa reflexão Por que estamos passando Por tudo isso? Por que a Terra Tem dado tantos sinais Através De desastres naturais De doenças De recursos Que estão diminuindo E também Das pessoas, né? Por um lado As pessoas que tentam Se evoluir E por outro Aquelas que Só pensam em dinheiro No eu No ego Na ganância E que estão cada vez Mais regredindo Eu espero que Eu possa De alguma forma Ter trazido Alguma reflexão Para vocês Gostaria muito Que vocês comentassem Nesse vídeo O que vocês pensam Desse assunto Contassem Contassem A experiência De vocês também Que para a gente É super importante Se compartilhar Para mim É sempre um imenso Prazer Estar aqui Gravando Trazendo Alguma informação Algum pensamento Nosso E principalmente Compartilhando Com vocês Esse momento De desabafo Em que a gente Por meio Dessa tela A gente consegue Estar unido E conectado Nós sentimos Muito a conexão De vocês Ficamos muito felizes Quando vocês comentam Quando vocês Nos incentivam Nos elogiam Imensa gratidão Por isso Eu tenho certeza Que nós estamos Nessa caminhada Juntos Ok Só tenho Novamente Agradecer Aqui Pela oportunidade Por Essas 6 mil Pessoas Esses 6 mil Amigos Que nos seguem E que Nós vamos Estar procurando A cada dia Melhorar E trazer mais Informações Para vocês Tá bom Um grande abraço Fiquem com Deus E até a próxima Tchau